Oi pessoal, tudo bom com vocês pessoal? Olha pessoal, o treininho aqui de Freixeira pessoal Aqui no Grêmio Zizê aqui pessoal, no Grêmio Zizê aqui pessoal, olha lá O Grêmio Zizê pessoal, é... 2x0 pessoal, o time de camisa está ganhando 2x0 É aqui em Freixeira pessoal, aqui no Grêmio Zizê, olha lá, olha lá, olha lá Poxa, olha lá, olha lá, agora é gol, agora é gol, não tem para onde, não tem ninguém lá, olha lá Poxa, ô má rapaz, sozinha na área e no Fiogô, o Paulinho chutou para fora Olha pessoal, se liga aí no vídeo pessoal, deixe seu comentário aí no vídeo pessoal Deixe seu comentário pessoal, para ajudar o canal, dê aquele likezinho também pessoal Para ajudar mais o canal pessoal, é, o canal Laércio Zizê no YouTube Olha lá pessoal, é, o time sem camisa está doido para empatar pessoal O time sem camisa está perdendo de 2x0 pessoal, o time sem camisa está perdendo de 2x0 Olha o ladrão, olha lá pessoal, 2x0 pessoal O time de camisa está ganhando, olha lá, olha lá O time de camisa está ganhando Para frente, para frente Olha lá pessoal, olha lá, olha lá Poxa Olha lá, olha lá, olha lá Agora saiu gol pessoal, agora saiu gol, não tem para onde, não tem para onde, olha lá, olha lá Poxa, está com o pé troncho hoje O filho de Russo hoje está com o pé troncho pessoal É, sofácia russa aqui, olha Cadê torros, para fazer gols O negócio aqui hoje está devagar O negócio hoje aqui está devagar Vamos, vamos, vamos Poxa zamba, poxa zamba Olha lá pessoal, é, o jogo hoje está pegado pessoal O jogo hoje está pegado, é aqui em Freixeira, aqui no Grêmio Zizê aqui pessoal Olha lá, olha lá Poxa Olha aí pessoal Bora viu carrinho, bora Olha lá pessoal Aqui é no Grêmio Zizê aqui pessoal Aqui em Freixeira pessoal, aqui no Grêmio Zizê Olha lá pessoal, olha lá Eita Mano Mas eles não viram né pessoal, é Foi mão Não viram pessoal, é, camisa contra sem camisa pessoal Aqui em Freixeira, aqui no Grêmio Zizê aqui pessoal Aqui no Grêmio Zizê pessoal É Olha lá pessoal, olha lá Tem de camisa Está levando sufoco pessoal Está levando sufoco Poxa Deu carrinho, esperou de um lado, ela foi de outro Olha lá, olha lá Ó o gol, ó o gol, ó o gol, ó o gol, ó o gol Oxe, escapuleu pessoal Escapuleu, olha lá, olha lá Está levando sufoco, medão aí pessoal Está levando sufoco, olha lá, olha lá Oxe, a chuta é virada na gota pessoal Chuta está virada na gota Está pegando até vento pessoal Até vento está pegando É, o time de camisa agora está para cima O time de camisa agora vai para cima O time de camisa... Vamos mané, vamos mané, não goia mané Oxe, olha lá Poxa Saiu, saiu, saiu Escantei pessoal, escantei pessoal O time de camisa pessoal Na hora mesmo, Luquinha Olha lá pessoal, olha lá, olha lá Oxe, olha lá Esse goleiro está levando uma sorte danada pessoal Esse goleiro está levando uma sorte danada Olha lá, olha lá pessoal Olha lá, se liga aí pessoal, se liga aí pessoal Olha lá, olha lá Ei, tem jeito não viu carrinho, tem jeito não Está difícil hoje Chuta está pegando tudo até vento Escantei pessoal Cruza na hora mesmo Filho de roça agora, chuta, escantei pessoal O gol, o gol Poxa, chuta não está deixando passar nada pessoal É, se chuta está virada na gota Está pegando até vento Olha lá O time de camisa agora Está levando sufoco pessoal Está levando sufoco O jogo está lá e cá pessoal O jogo está lá e cá Olha lá O jogo está lá e cá Olha lá, olha lá, olha lá É pessoal, olha lá Aqui em Freixeira, aqui no Grêmio Zizê Pessoal, aqui no Grêmio Zizê Pessoal, deixa aquele seu comentário pessoal Deixa aquele seu comentário pessoal Dê aquele likezinho Compartilha o vídeo aí com os amigos pessoal Compartilha o vídeo aí pessoal O vídeo dá certo aí pessoal Olha lá, olha lá Camisa contra 100 camisas pessoal O time de camisa está ganhando 2x0 pessoal 2x0 pessoal Olha lá, olha lá Poxa Está difícil pessoal Está difícil fazer o terceiro É O jogo agora ficou duro pessoal O jogo agora ficou duro Não está fácil não O jogo agora não está fácil para nenhum dos dois Pessoal, todos os dois estão atacando bastante pessoal Todos os dois estão atacando bastante Camisa contra 100 camisas Olha lá, olha lá Olha lá Poxa rapaz Olha que teu besteiro Olha lá Olha lá Eles não estão tentando chutar no gol nem a pau pessoal Olha lá Olha lá Olha o gol, olha o gol, olha o gol É Chuta ali e não passa nem o gol nem a pau pessoal Com chuta ali e não passa nem o vento Esse chuta é um gol Olha lá Olha lá O ataque agora Os meninos de camisa É Rosia aí está virado na gruta pessoal Rosia não está deixando passar nem o vento Olha lá Camisa contra 100 camisas pessoal O bicho hoje está pegando pessoal Olha o gol, olha o gol, olha o gol Olha lá Olha lá pessoal Olha lá Poxa Tá difícil pessoal Tá difícil É Mané está virado na gruta ali Olha lá Olha lá Poxa o gol O gol Agora rapaz Agora lá Poxa rapaz Marra rapaz Tá difícil É Olha lá pessoal O gol, o gol, o gol O gol Poxa Tem jeito não pessoal A bola não chega no gol não Valeu pessoal Obrigado meu pessoal Depois eu mando mais vídeo para vocês pessoal Obrigado 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 A CIDADE NO BRASIL